Bem-vindos ao nosso canal! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Pathy Booso, artesã de pintura em tecido, e eu tenho uma coleção de stencils, tá? Nesse vídeo, eu vou falar pra vocês sobre esse stencil, o PA 179, ele é o Bolo Festival, e esse foi um trabalho muito especial que eu elaborei pro Festival de Águas de Lindóia, para o décimo Festival de Águas de Lindóia, que foi a minha primeira participação, né? Eu recebi um convite pra ser uma dos 30 professores lá do festival, e foi, assim, maravilhoso pra mim, eu tenho que agradecer toda essa oportunidade especial, todas vocês, todas que passaram lá pela minha sala, né? E tiveram esse momento da gente se conhecer melhor. Muito obrigada pela presença, pelo carinho. E aqui nesse vídeo, eu vou... foi essa a aula que eu passei lá no festival, e eu vou explicar como que a gente utiliza esse stencil do bolo, tá bom? Esse bolinho, ele vem nessa plaquinha aqui, tá? Tem o negativo, pra fazer o granulado, tem... e ele é duplo, ó, tá? Aqui a gente tem a massa do bolo com a cereja, e aqui a gente tem o recheio e a cobertura. Pra fazer esse trabalho, nós vamos utilizar as tintas rosa bebê, vermelho bebê, púrpura, vinho, pra cereja, vermelho scarlet e vinho, pra massa, marrom e chocolate, e terra queimado, tá? Pro granulado, terra queimado. Pra cobertura, seria o rosa bebê e o vermelho bebê, e um pouquinho de púrpura. Pro recheio, vermelho bebê e um pouquinho de púrpura. E luz seca com branco. Vamos trabalhar com o estêncil, ok? Iremos trabalhar com o estêncil. Então, os pincéis são os pituás, na referência 462, número 0, 2, número 4, pra luz seca, o 423, e no momento que a gente precisar de um... de vir com uma mão livre aí, a gente utiliza o 456. Rodadinho, pincéis Condor, tinta para tecido Acrilex, tecido Ibirapuera Tístio. Vamos posicionar essa placa, que é a da massa, com a tinta marrom. Iremos preencher todo esse espaço da massa do bolo. Não coloquem muita tinta no pituá, tá? Tirem o excesso, descarreguem no centro, e vão preenchendo. Olha, aqui eu dei uma mão, tá? Pra ficar com preenchido toda a trama do tecido, eu vou dar mais uma mão, uma mão de marrom, tá? Então, a gente repete esse efeito em toda essas partes aqui. Com terra queimado, eu venho aqui, contornando toda a placa, ó. nas laterais, entre os recheios, laterais e base. Nossa massa está pronta. Vamos partir para a cerejinha. Ó, pincel sequinho, peguei um outro aqui menor. Podem lavar, tá? Aquele outro, secar bem e utilizar. Ó, descarrega, preenche bem com vermelho e scarlet. Desse lado, eu faço uma sombrinha com vinho. Certo? Vamos limpar o pincel. E vamos iluminar. Só limpei o pincelzinho, tá? O lado contrário da sombra com um pouquinho de rosa bebê. E eu posso aproveitar o rosa bebê pra já iluminar a nossa massa do bolo. eu já vou marcando uma luz aqui. Aí, teremos a primeira parte, olha. Aqui, a gente tem um cabinho com uma folhinha. esse cabinho eu vou encaixar bem nessa curvinha aqui, ó, da cerejinha, tá? Vamos encaixar ali. E vamos preencher com verde oliva. E assim, a gente montou a nossa primeira fase aqui do bolinho. Agora, ó, a segunda parte a gente vai encaixar, ó, olha. Encaixa direitinho, tudo certinho. ok? E vamos preencher aqui com o rosa bebê. Descarrega e vai levando tinta para as laterais. Vamos abrir a tinta aqui. quando chegar próximo à placa, ó, eu descarrego no centro, ó, tá vendo? No tecido. Quando eu chego na placa, eu já tenho que estar com essa tinta bem descarregada no tecido para depois ir para a placa, tá? se eu for aqui para a placa, eu vou tirar o excesso. Aqui, eu tô tirando em papel descartável contínuo. Vamos preencher todo esse trabalho. depois que preenchemos a cobertura com o rosa bebê, iremos pegar aqui o vermelho bebê, tá? Vamos dar volume nessa cobertura, ó, e esfumaçando. posso vir aqui contornando tudo para ficar mais prático aqui para vocês, tá? Ó, quando eu chego aqui nessa curvinha, eu levo um pouquinho mais para dentro. Tá? Ó, vou levar um pouquinho mais para dentro aqui, ó. Aproveitando que eu já estou com essa cor e com esse com o pincel já carregado, eu já vou preencher o recheio, que é de vermelho bebê. Aqui, eu só pressiono. Descarrego bem a tinta, entro na trama, tá? Com púlpura, faço um sombriadinho aqui nas laterais do recheio. e depois, ó, somente aqui, vou fazer um carinho, formando as camadas aqui, como se ele estivesse dando um movimento, escorrendo, né, nessa cobertura aqui. É menos que o vermelho bebê, quando a gente entrar com essa tinta e não contorna, tá? Ó, então, eu vou vir desse lado de cá com a sombra, tá? Ó, ó, aqui eu não vou contornar. Vou pular, vou vir pra cá, ó. tá? Não tô contornando, tá vendo? Só tô fazendo um carinho agora. vamos voltar aqui, ó, com o rosa bebê. Aqui mais no centro. Isso que dá o volume dele, esse jogo de sombra e luz. ó, tá vendo? Aí, eu marco a luzinha do lado de cá também, pra seguir a mesma. Olhem só, vou levantar aqui pra vocês. Ó, como ele fica, tá? Aqui, a gente vem com, na mão livre, ó, tirando essas imperfeições aqui que ficou, com o terra queimado, ó, dando um sombreado aqui, pra dar uma deslocada. E a gente faz isso em toda essa parte, tá? Ó, vai até lá no final fazendo isso. Embaixo do recheio também, ó, vai tirando as imperfeições que ficou, tá? Aí, eu não vou fazer agora, porque isso aqui tem que secar, eu gosto que seca, depois eu volto com um pouquinho mais de púrpura, sabe? Dou uma luz seca com branco, mas só pra mostrar pra vocês, ó, tem o negativo, a gente encaixa aqui, tem que colocar esse, pra não correr o risco de passar a tinta pro lado de lá, com o pituazinho, tá? E a tinta terra queimada, vocês vão bater, assim, em movimento de batidinho, ó, pra dar o efeito do granulado. Tira o excesso e faz esse movimento. E aí, a gente vai ter esse trabalho aqui, ó. Espero que vocês tenham gostado dessa dica do nosso extensio PA179, tá? Se você gostou, dá um like pra mim, se inscrevam no meu canal, e compartilhem esse vídeo, tá? Esse extensio, ele se encontra em nossa loja virtual, www.patibuoso.com.br ou me chama pelo WhatsApp, tá bom? Muito obrigada! Um beijo grande pra vocês! Mua! Mua!